Olha, sabe o que mais? Chega de sofrer. Música! Agora estou solteira, vou comemorar. Hoje eu vou sair com as amigas, quero-me divertir. Hoje eu vou sair, recuperar o tempo que perdi. Chega de sofrer, chega de chorar, a vida continua. Quero aproveitar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu sou feliz, vem comigo bailar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu sou mais seu, eu sou roda e no ar. Ele não mereceu o amor que eu fez. A vida continua, agora estou solteira, vou comemorar. Hoje eu vou sair com as amigas, quero-me divertir. Hoje eu vou sair, recuperar o tempo que perdi. Chega de sofrer, chega de chorar. A vida continua, quero aproveitar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu estou feliz, vem comigo dançar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu estou feliz, vem comigo bailar. Chega de sofrer, chega de chorar. Hoje eu estou feliz, vem comigo bailar. Vânia, estás mesmo feliz? Olá, boa tarde. Boa tarde. Estás mesmo feliz? Estou muito feliz. Que bom, porque trazes novidades. E obrigado por estais connosco. Então, conta-nos tudo, como é que está o ponto de reboçado da tua carreira? Neste momento é promoção, promoção, promoção. Alguns espetáculos marcados. Recomeço o seu nome do trabalho, não é? Sim, é o nome do meu primeiro álbum, recomeço. Para me poderem seguir, basta ir pelas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Vânia Carvalho Oficial. Muito bem, muito obrigado. Muito bem, de nada, sim, claro, com certeza. Na guitarra temos aqui o Marco Silva. Olá, Marco. Temos aqui na bateria o Miguel. O Miguel, podem aplaudir, que até aquecem as mãozinhas e tudo, Montalegre, que está frio. Bora. E nas teclas temos o Tiago. Muito bem, obrigado a todos, um bom fim de semana. Muito, muito obrigado. Muito obrigada. E obrigado.